Olha, para quem tem um consumo alto de energia, sei lá, paga aí uma conta de mil reais, uma conta de 800 reais, 700, 500, 450 reais, para esse consumo alto ou médio, um sistema fotovoltaico, mesmo com a taxação, o retorno sobre o investimento é fenomenal. O investimento é fantástico para esses casos. Agora, para quem tem um consumo muito baixo, por exemplo, ele tem uma conta de 100 reais por mês, uma conta de luz de 120, 130, 140 reais, talvez, nesse caso, por ser um consumo muito baixo, não compensa instalar o on-grid, ainda mais havendo agora a taxa aí pelo uso da rede, a famosa taxa do sol, certo? Nesse caso aí, não sei se você vai concordar comigo, mas um sistema off-grid, com uma ou duas baterias, com bastante precaução, com cautela, para não fazer também um investimento muito grande, porque o off-grid também tem os seus problemas, nesse caso, para um consumo pequenininho, acho que um off-grid pode ser a solução, ao invés do on-grid, tá? Não sei se você concorda comigo, coloca aí um comentário aí, nesse vídeo, se você concorda com o que eu estou falando. Olha, um off-grid com uma bateria de 100 ou duas baterias, 12 volts, talvez 24, e você ali alimentar, fazer toda a iluminação, botar a geladeira para rodar ou um ventilador, porque um consumo pequeno, geralmente uma kitnet, uma casa pequena, que só mora uma pessoa, nesse caso aí, eu como sou aí, eu sou do off-grid também, eu acho que nesse caso o off-grid resolve para a pessoa economizar, ao invés de colocar um on-grid, que nesse caso você ainda vai ter agora a taxa. Então, de repente, não ficaria um retorno desse investimento muito legal, o off-grid talvez aí vai te dar um retorno maior. Já para aqueles que têm um consumo alto, principalmente agora nesse calor, que a gente está com o ar-condicionado ligado, a conta de luz vai estourar R$ 700 aí na tua casa, R$ 1.000 aqui em casa, chegou a bater R$ 1.500 no ano passado, três quartos com ar-condicionado ligado, bomba d'água, enfim, um consumo muito alto, cheguei a pagar R$ 1.500 assim que eu vim morar aqui. Então, nesse caso de um consumo médio e alto, o sistema conectado à rede, mesmo com essas taxas que estão vindo, o retorno é fantástico, vale a pena. Quem trabalha no mercado de energia solar como eu, eu vivo disso, nós vamos continuar ganhando muito dinheiro, porque as pessoas vão continuar instalando o sistema fotovoltaico. Quero que você participe, que você coloque aí o seu pensamento, vou interagir com vocês. E você que está interessado em entrar para esse mercado de energia solar, na descrição do vídeo aí, eu estou colocando aí o link para você conhecer o treinamento, que é o curso empreendedor solar, que está mudando a vida de muitos instaladores, aí na descrição. E aí E aí Obrigado.